Música Recolhe a bola a equipe, tá ponte preta, agora terá dificuldades, recupera a bola, olha só o Bernardo, vem o chute no travessão Tem gabote, então tapa ali com a perna direita, a bola é viva Segue ali com a sobra, boa jogada, olha o seu Bernardo, vem o chute cruzado com o Mário O Johnny vai apertar papai, volta lá no segundo pau, o toque de cabeça do Matheus, bola viva, corta o zagueiro Veras fica com a sobra e bate para fora Vai bater o pênalti, é contra o Gabriel Gasparotto Veras, caminha, lá vai ele, parou, correu, bateu com o Cavadinho, que golaço Gol, gol, gol da ponte Veras, que cobrança, que estilo, que marra Bate com a perna direita, uma cavadinha, goleiro para cá e bola no meio devagarinho Bola vai ter que ir pela direita com o Ian, de novo o Ian com a bola, vem o chute de fora Gabriel Spalma, tem a bola de toque de cabeça, Gabriel Bela oportunidades, Matheus Alexandre Leva com ela, carrega a bola, tem a perna direita, faz o passo do Igor Amadouro Igor Amadouro, a posição do chute, vem o chute do Nileu Já dominou, agora sim, bate para o gol, para fora FP, FTV, frente do marcador Probeada falta, lá no grande ar, o toque de cabeça Não valeu, a posição é de impedimento Ele tem medo da carregando com ela Rola pela esquerda com o Arthur Arthur levanta, a perna direita Lá na grande ar, o toque de cabeça Gabriel Gasparotto Tem esse cantinho Levantamento de frente lá na grande ar O toque de cabeça do Vera Lá na grande ar, o toque de cabeça do Nileu